Vai se cagar, cara! Porra, eu sou só atacado nessa merda! Me apago tudo, mano! É isso, cara! Goiânia recebeu uma tsunami! Não tem nem pra terra. Caralho, veio longe, velho! Veio longe, mano! Veio longe, mano! Vem de avião, porra! Até pra Goiânia foi longe mesmo. Ah, caralho, velho!